Pânico. Esta é a sensação de um alérgico no momento em que é picado por algum inseto. Já sabe que vai empolar, coçar e inchar. Para diminuir os efeitos dos sintomas, ele toma o remédio que o médico receitou na última vez que a alergia aconteceu. O medicamento pode surtir efeito, mas essa não é a melhor alternativa. Muitos são fortes e o uso contínuo prejudica o bom funcionamento do organismo a longo prazo. O alergista e imunologista Marcelo Boussois explica que há um tratamento que evita sintomas fortes e é mais saudável, a imunoterapia. Em vez de pacientes que estão tomando muitos antibióticos, muitos antitamínicos, muitos remédios de pele, nós propomos um tratamento através da imunoterapia. O que significa imunoterapia? As vacinas antialérgicas para a alergia é uma nova forma de tratar o paciente antialérgico. Ele não precisa mais de antibióticos, mais de antitamínicos. Ele usa, sim, esses remédios, mas com responsabilidade. Boussois explica como o tratamento funciona. Para que o paciente não tenha mais essas lesões, para que ele fique bom desse problema, ou diminuir bastante a frequência dessas lesões, nós não temos dose progressiva em concentrações baixas da própria substância que causa adensão de cada inspeção. Isso faz com que o paciente não tenha mais aquelas feridas horrorosas. Além de diminuir ou acabar com a alergia, a imunoterapia ajuda a evitar outras doenças dermatológicas decorrentes das alergias. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Bárbara Micheline.